As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Sejam então bem-vindos a este alargado das 13 horas, segunda-feira, 1 de Abril, dia marcado pelo cumprimento da história e da tradição em constância. Estão em causa as festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, dia de grande carga simbólica e onde o ponto alto se centra na chegada das embarcações ao cais da Vila Poema. Não vamos, por isso, perder mais tempo. A Hertz está no local com o jornalista Vítor Molenas, que julgo a estar junto ao Presidente da Câmara, Sérgio Oliveira. Boa tarde, Vítor. Olá, boa tarde. Efetivamente assim é. Estou aqui com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira, um momento importante. Este que vivemos aqui hoje, não só pelas festas do Conselho, também por esta homenagem que assistimos a António Mendes, ex-Presidente do Município, também numa altura em que aguardamos a chegada dos barcos. É todo um conjunto de atividades que marcam este dia. Claro, hoje o feriado é o feriado municipal, é o dia de celebrarmos, digamos assim, o Conselho e a nossa comunidade. É o ponto alto das nossas festas, em que daqui a muito pouco tempo vamos receber as embarcações na margem do rio Zeder, a prepararem-se para as cerimónias religiosas logo à tarde e para receberem a benção de Nossa Senhora da Boa Viagem. E o feriado, obviamente, este ano marcado por esta homenagem do Comendador António Mendes, na sequência de uma recomendação aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal em 2000 e 15, e que hoje foi possível, digamos assim, dar corpo e executar em alguém que, como eu referi no meu discurso, em 48 anos de direções autárquicas, esteve metade desse tempo, foi sob a liderança dele. Portanto, é alguém que marcou o Conselho, a região e o país. Ouviu aqui da sua intervenção às dificuldades que vivemos, não só aquelas que vêm do passado, mas as presentes, sobretudo. Preocupa-me? Preocupa-me de todas a que referi. Todas me preocupam, mas o que me preocupa mais é o monstro burocrático em que a administração pública está amargulhada. Nós, repara, o processo da loja de cidadão é exemplo disso de dois anos, até chegarmos à obra. Portanto, isto se calhar, eu acho que o cidadão comum que não esteja muito por dentro destas coisas, até acha que isto foi desleixo da nossa parte, mas não foi. Foram dois anos em que estivemos sempre em cima do acontecimento. Quer dizer, estas coisas não, isto tem que haver com um simplex desse ponto de vista. Nós estamos cada vez mais a criar legislação avulsa. Os funcionários passam mais tempo a responder em inquéritos e reportes, do que em matérias que efetivamente exigem pensar e exigem para o futuro do Conselho. Se exige algum trabalho, digamos assim, mais calmo. Eu não sei, ou se inverte esta situação, ou vamos ter o país que prestar a administração pública. Não se avança ou o país para. Também referiu, também aqui referiu na sua intervenção, este reforço, esta requalificação, esta nova maneira de ver as festas, as festas de constância, têm feito aqui um investimento importante nesta área, nomeadamente na remodelação das próprias festas, não é? Sim, nós, parece que percebemos que a única forma de... As festas, nós sentimos que a nossa população, alguma da nossa população já ainda vinha às festas porque dizia que era sempre a mesma clima. Era isso que as pessoas diziam muitas vezes. E nós entendemos que a única forma de dar a volta a isto é que é uma festa que há muitos aspectos que não é possível de mexer, que fazem parte da nossa matriz identitária, portanto, não tem sentido mexer, não tem sentido tirá-los. A única forma era apostar efetivamente em bandas e em artistas que processem público e que projetassem as festas. Portanto, e acho que ao fim destes anos todos, esse objetivo tem vindo a ser conseguido e tem sido concretizado. Este ano é um ano que não pode servir de exemplo, porque tivemos o tempo que não foi propriamente bom, mas que mesmo assim o balanço que fazemos é positivo, mesmo com chuva e com frio, tivemos muita gente ao longo destes dias todos na festa. Para encerrarmos, estamos a aguardar a chegada dos barcos, já estão a subir o tejo. Este ano, quantas embarcações, sensivelmente? São 63 embarcações, portanto, é o que temos confirmado, 63 embarcações de 15 municípios e mais um conjunto de associações e clubes náuticos. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, parabéns. Fica aqui então esta referência a este momento de festa vivido em Constância, feriado municipal, também as festas Nossa Senhora da Boa Viagem, com tudo o que isso representa, numa altura em que os barcos já estão a subir o tejo e, portanto, dentro de alguns instantes, deverão atracar aqui no porto, na praia fluvial de Constância. Será, de facto, um grande momento, entre os muitos grandes momentos que, ao longo do dia de hoje, o Conselho de Constância vai vivendo. António Fulciano. Aqui, a reportagem de Vítor Melenas, as embarcações quase, quase a chegar para o cais de Constância e a tradição volta, novamente, a cumprir-se. Rádio Eertes, a primeira a informar. António Guterres, secretário-geral da ONU, esteve a entomar durante este fim de semana com o propósito de ver de perto as instalações do Palácio Alvim, sendo que, por Eertes, há forte possibilidade de a cidade de Nabantina receber uma delegação das Nações Unidas que ficaria instalada precisamente naquele edifício municipal que está há muito tempo sem qualquer tipo de utilização. A ONU, refira-se, tem sede em Nova Iorque, mas dispõe de um conjunto de delegações como na Suíça ou na Áustria e ainda diversos escritórios espalhados pelo mundo, exemplo de Lisboa, e é aqui que Tomar poderá entrar no mapa. Por aquilo que a nossa redação operou, a presença de António Guterres é demonstrativa disso mesmo e a Câmara está disposta a conceder todas as facilidades para que as Nações Unidas possam instalar-se na cidade com o impacto positivo que daí resultaria. Rádio Eertes, a primeira a informar. O alerta foi dado ao início da tarde deste domingo. O automóvel despistou-se junto à rotunda Alves Redol em Tomar proveniente da Ponte Nova. À semelhança do que já tinha acontecido em Março de 2023, também aqui a viatura galgou o passeio e destruiu parte do muro que está situado do lado da moagem. Uma pessoa teve de ser assistida pelos bombeiros do município Nabantino. Também neste domingo, registro para o despiste de um outro automóvel, no caso na A13, em Alvio Beira, colamento para ferimentos em quatro pessoas que foram assistidas no local. O Partido Social-Democrata de Tomar, pela voz da vereadora Lourdes Ferromal, deixou um conjunto de reparos à forma como o Partido Socialista tem gerido o município Nabantino, evocando desde logo questões como a proximidade com os cidadãos e ainda a transparência. Eleito do PSD, adverte que há distanciamento entre as decisões tomadas e os beneficiários, dando ainda como exemplo a ausência de informação em torno dos despachos do presidente Hugo Cristóvão. Esse exercício do poder local tem subjacente e deve ter subjacente uma proximidade e transparência nas decisões e nas medidas que são implementadas, pois os cidadãos que são os beneficiários das mesmas, assim o devem ter presente e devem estar devidamente informados dessas decisões. Temos assistido aqui nesta Câmara, ao longo dos últimos anos, a um distanciamento entre as decisões que são tomadas e os beneficiários das mesmas. E relembramos aqui, muito concretamente, a ausência de informação do atual presidente de Câmara, relativamente aos despachos no âmbito das suas competências. Verificámos várias reuniões que têm, desde que tomou posse como presidente de Câmara após a saída da presidenta Anabela Freitas. Temos verificadas inúmeras reuniões de ausência dessa informação dos despachos e continuamos a verificar essas ausências. Podemos dizer que se está a regredir em termos de informação para com os cidadãos. Constatamos, mais uma vez, que não temos essas informações sobre os despachos do senhor presidente e questionamos até quando é que vamos ter esta situação. O Hugo Cristóvão respondeu e assegurou não ser verdade que haja distanciamento com os cidadãos, dando como exemplo a transmissão das reuniões de Câmara. Em relação ao distanciamento dos cidadãos, isso obviamente e factualmente não é verdade, até porque se há coisa que esta Câmara fez foi, por exemplo, passar a ter as reuniões de Câmara transmitidas em direto ao Vivi Acores e ficam gravadas depois, disponibilizadas para todos aqueles que queiram consultar ao longo do tempo. Portanto, mais, trazemos, como provavelmente até hoje que a ordem de trabalhos é mais curta, mas até hoje provavelmente se verificará que trazemos sistematicamente assuntos de reunião de Câmara que nem precisaríamos de trazer e que seriam de simples despachos. Portanto, até aí não é verdade. A questão da ordem de trabalhos e, portanto, dos temas que vêm e que a mim me competem, a sua introdução, como já referi várias vezes anteriores neste caso específico das informações do Presidente, dos despachos do Presidente vêm quando estão prontas para vir. O trabalho é muito. Os senhores não querem aceitar isso como argumento, mas é assim. Portanto, os técnicos, quando estão a preparar uma coisa, não estão a preparar outra. Não podem fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. E fazem muito. Portanto, às vezes há que dar prioridade a outras questões. A informação não deixará de vir, como não tem deixado de vir, não quer dizer que tenha que vir todos os 15 dias. Isso é, enfim, é uma opinião. E a senhora vereadora terá a sua e eu tenho a minha. O PSD de tomar-se aqui a deixar um conjunto de reparos à forma como o Partido Socialista tem gerido o município na Bantino, evocando desde logo questões como a proximidade com os cidadãos e ainda a transparência. Rádio Weltz, a primeira a informar. A Guarda Nacional Republicana já deu a conhecer mais dados provisórios da Operação Páscoa 2024 desta feita na sequência de ações que estiveram em curso até este domingo, 31 de março. 22.263 condutores foram fiscalizados, dos quais 303 conduziam com excesso de álcool e destes, 165 foram detidos por acusarem uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas por litro. Foram ainda detidas 56 pessoas por conduzirem sem habilitação legal. Das 2.913 contra ordenações rodoviárias detetadas, destacam 642 por excesso de velocidade, 455 por falta de inspeção periódica obrigatória, 153 por falta de seguro de responsabilidade civil, 76 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 69 por uso indivíduo do telemóvel no exercício da condução e 85 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou do sistema de retenção para crianças. Neste período, a GNR registrou 827 acidentes rodoviários, dos quais resultaram duas vítimas mortais, 10 feridos graves e 240 feridos leves. Rádio Earths. Informação. Um homem de 61 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Fátima, Conselho de Orem, indiciado da prática de furto, sendo que os bens em causa eram depois colocados à venda nas redes sociais e de plataformas destinadas ao efeito. A investigação decorriu há cerca de seis meses. No decorrer das diligências policiais, foi dado cumprimento para um mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de 4.850 euros em numerário, quatro bicicletas e diversos acessórios, quatro máquinas fotográficas, cinco equipamentos de vigilância à distância, três armas de fogo, duas aeronaves não tripuladas, vulgo drones, dois veículos de radiomodelismo, uma trotinete elétrica, uma overboard, diverso equipamento desportivo e vestuário. O suspeito foi constituído barguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Orem. Um homem de 26 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por furto em residências no Conselho de Ancião, Distrito de Leiria, no âmbito de uma investigação pela prática de oito furtos ocorridos nos Conselhos de Pombal, Ancião e Miranda do Corvo, que decorria, há cerca de três meses, os militares da GNR deram cumprimento ao mandado de detenção. No decorso da ação foi ainda dado cumprimento a quatro mandados de busca, uma domiciliária e três em veículos e armazém, nos Conselhos de Ancião e Lisboa, tendo resultado na apreensão de dois veículos, diversos eletrodomésticos, 150 euros em numerário, uma espingarda e munições, dois computadores, entre outros artigos. Na sequência da ação foram ainda constituídos, arguídos dois homens de 48 e 51 anos pela prática de crime de recetação e falsificação de documento. Rádio Eps, a primeira a informar. Está apresentado o cartaz da edição do 2024 do Festival Bons Sons, que regressa depois do interregno de um ano, devido às obras de requalificação do Largo de Rocio, em Sem Soltos, precisamente à aldeia que serve de palco. É um evento que merece total reconhecimento pelo trabalho voluntário em comunidade. Assim acontece naquela localidade da freguesia de Madalena e Biselga, Conselho de Tomar. De 8 a 11 de Agosto, comemoram-se 12 edições e 18 anos de festival e celebra-se a diversidade. Mais de 40 atuações musicais, entre concertos e DJ sets, e dois espetáculos de dança, distribuídos por nove palcos, com registro para a presença de nomes como Gisela João, Teresa Salgueiro, Valette, The Legendary Tiger Man, entre muitos outros. A ERTE se marcou presença na apresentação do cartaz, à altura em que Miguel Atalaia, da Direção Artística do Festival Bons Chons, se referiu a um evento que vive da ligação a uma comunidade composta por cerca de 700 pessoas, confessando-se orgulhoso pelo trabalho realizado no último ano, trabalho esse que, reforçou, é voluntário. E é sempre importante, principalmente pela matriz, pela identidade do festival, trazer as pessoas ao lugar onde as coisas acontecem, principalmente porque este festival vive muito desta relação, desta ligação à comunidade, que é sem solos, coisas muito básicas sobre o Bons Chons. Enfim, é construído por uma comunidade, somos 700 pessoas de uma aldeia, que voluntariamente trabalha ao longo de todo o ano para a construção do festival. A edição de 2024 não é exceção e temos muito orgulho no trabalho que vamos agora apresentar, que é o culminar de vários meses, e na verdade, mais do que meses, se calhar um ano de trabalho. Em 2023 não aconteceu o Bons Chons, exatamente porque aquilo que vocês, as obras de qualificação, que dão um novo rosto à aldeia, não permitiram a realização do festival, mas de qualquer forma prepararam o Bons Chons para conseguir, o Bons Chons e a aldeia, para uma nova fase, que é termos um largo finalmente requalificado. Era um sonho antigo. Rita Freitas, vereadora na Câmara de Tomar, não deixou de elogiar a dinâmica associada ao festival, considerando que sem solos e o Bons Chons têm a característica de respeitar tudo e todos, com a envolvência total da comunidade. Dar os parabéns por mais um ano e não quero deixar de pegar aqui num ponto que tu frisaste, que é a educação e de respeitarmos a individualidade de cada um. E eu acho que sem soldos e os bons sons fazem muito isso. Não é só respeitar a individualidade de cada um, mas é respeitarmos o próximo. O respeito por todos e por tudo aquilo que nos envolve, pela natureza, como tanto falaste, é extremamente importante e vocês, além de serem um festival de música, é um festival que pretende, ou tem como também o objetivo, envolver as famílias e sensibilizar para estas questões da natureza. Estamos todos mais em contato. Nós não respeitamos o próximo, não respeitamos o planeta onde vivemos e isso cada vez mais se vê. Portanto, vocês estão de parabéns por continuarem esse modo. Está apresentado o cartaz do Festival Bons Sons. Regresso após um ano de interregno. Será de 8 a 11 de Agosto, na aldeia de Sem Soltos, Conselho de Tumar. Rádio Eves, a primeira a informar. A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Rui Tereço. Nesta minha crónica e hoje falo da Páscoa da Ressurreição de Cristo. Que celebrámos ontem, domingo. Domingo de Páscoa. É uma festa central na vida cristã, dos cristãos. É a mãe de todas as celebrações. É a mãe de todas as festas. É o que dá sentido a tudo. A Páscoa da Ressurreição. Cristo, passagem da morte para a vida, dá-lhes uma vida nova. Diz o Papa Francisco, palavras de uma homenagem sua nesta Páscoa. O túmulo de Jesus está aberto e vazio. É aqui que tudo começa. Através desse túmulo vazio, passa um novo caminho. O caminho nenhum de nós, mas somente Deus, poderia abrir. O caminho da vida no meio da morte. O caminho da paz no meio da guerra. O caminho da reconciliação no meio do ódio. O caminho da fraternidade no meio da inimizade. Sim. Celebrar a Páscoa da Ressurreição é celebrar vida. Celebrar a Páscoa da Ressurreição é celebrar paz. Celebrar a Páscoa da Ressurreição é celebrar a dignidade de cada homem e cada mulher. Celebrar a Páscoa da Ressurreição é combater as guerras que temos neste mundo, que só provocam destruição, violência e morte. Celebrar a Páscoa da Ressurreição é procurar-nos sabermos escutar, dialogar, criar consensos para o bem comum. Que tanto necessitamos o nosso mundo, tanto estamos a necessitar da nossa sociedade. Dar-nos as mãos, unir-nos os corações, significa, irmãos e irmãs, criar uma sociedade mais justa. Que se respeite a dignidade de cada homem e cada mulher. Uma sociedade que possa prosperar e a tudo que prospera possa ser distribuído por todos, indo ao encontro dos mais frágeis e dos mais débitos. Que esta Páscoa da Ressurreição de Cristo, irmãos, seja um testemunho de todos nós. Um testemunho pela vida. Um testemunho pela dignidade do outro. Um testemunho pela paz. Desejo para todos vós, para as famílias, para todos aqueles que nos escutam, uma santa e feliz Páscoa. Para vós e para toda a vossa família, cheia de alegria, cheia de esperança, cheia de paz. Aqui o Padre Rui Terezo com a sua nota do dia. Rádio R. Informação. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em Rádio R. P. P. T.